Olá, seja bem-vindo ao Todo Dia. Eu sou o Marcelo e vou deixar uma palavra para o seu coração. O segundo milagre é maior. Antes, porém, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe essa mensagem e ative o sininho das notificações. É incrível pensar que Deus faz milagres que nós nem sabemos que vamos precisar. Uma linda história do profeta Elias com a viúva de Sarepta nos revela algo tremendo para o nosso coração e lições de vidas práticas para nós vivermos o novo de Deus e o melhor de Deus. Num período de muita seca, de muita escassez, Deus manda o profeta até a viúva. No primeiro momento ele pede água, depois ele pede um bolo. E a viúva responde, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite e eu vou fazer um bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. Mas o profeta diz, não vai ser assim. Ela obedece aquela palavra, aquela voz convocatória do profeta e ela serve o profeta e ali ela recebe o seu primeiro milagre. E ele diz, até que a chuva caia não vai faltar a farinha e tampouco o azeite. Só isso seria suficiente. É a mesma coisa quando você está pedindo algo para Deus e Deus lhe atende e você fala, nossa, eu estou realizado, era isso que eu precisava, ponto final nessa história, som vencedor, som vitorioso. Mas Deus tem muito mais para nós. e Deus tinha muito mais para aquela viúva. Em dado momento o seu filho fica doente e ele vem a falecer. E o profeta estava ali para fazer o segundo e o maior milagre na vida daquela família. Ele entra para o quarto, ele ora a Deus, ele clama a Deus e ele então traz vida àquele menino. Olha só, 1 Reis 17, 22 diz, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. A minha oração é essa, que você experimente um milagre muito maior do que o que você já experimentou até aqui e que Deus faça um grande milagre na sua história, na sua vida e que você possa testemunhar que o seu Deus é grande. Tchau, tchau. Tchau.